Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, boa tarde a todos, muito obrigada. Eu peço por favor, se possível, que não aplaudam, não gritem, eu quero conversar com os senhores, tá? Eu acho que é um momento muito importante, um momento sério para o nosso país, então eu peço... Vamos conversar, eu inicio saudando a todos os integrantes da mesa, na pessoa da senhora Michelle de Paula, quem rende minhas homenagens, a senhora Michelle sabe que os próximos meses e se tudo der certo, os próximos anos serão difíceis e ela estará ao lado do seu esposo para poder auxiliar a nação. Cumprimento todos os presentes, gostaria de dizer aos senhores que fui muito honrada com o convite por parte do deputado Jair Bolsonaro para integrar a chapa para concorrer à presidência da República. Nós iniciamos um diálogo bastante profícuo, entendemos que para uma parceria de quatro anos, esse diálogo precisa ser mais pormenorizado, né? Porque é um trabalho conjunto, será um trabalho difícil, então não é possível tomar uma decisão em dois dias, né? Nós temos aí os prazos da justiça eleitoral, claro que cumpriremos esses prazos e estamos dialogando, né? Qual é a minha mensagem para os senhores hoje? Na verdade são algumas. Mensagem número um. Por que eu me levantei contra o PT num primeiro momento, tá? Eu me levantei contra o PT porque eu vejo no petismo, e chamamos de petismo alargado, um totalitarismo. Eu que vivo dentro da universidade, sei bem o que é você divergir isso aqui. Não precisa ser completamente antagônico, basta perguntar por quê, né? Você levanta a mão num evento, numa reunião, numa aula, numa palestra, diz, mas por quê? Você não precisa dizer sou contra. E a reação é extremamente violenta, né? Então, num primeiro momento, o meu alerta piscou quando eu percebi esse totalitarismo crescente dentre os formadores de opinião, no âmbito político, o aparelhamento dos vários órgãos, apenas as pessoas que concordavam sendo admitidas, né? E, vamos dizer assim, subindo nas respectivas carreiras. Então, uma dominação das mentes, né? Então, a minha primeira resistência ao petismo alargado foi essa dominação das mentes. Num segundo momento, algumas bandeiras que são muito presentes na mentalidade do petismo alargado. Um desmerecimento constante da vida. Não havia uma discussão se é melhor criminalizar, descriminalizar, diminuir pena, por exemplo, com relação ao aborto. Existe um discurso de que o aborto é um direito fundamental. Então, esse discurso, quando levado pra dentro de uma sala de aula, pra meninas de 17, 18 anos, é um discurso cruel com estas meninas de 17, 18 anos. Também com relação às drogas, né? O diálogo não é o seguinte, olha, é melhor tratar criminalizando, descriminalizando, legalizando. Eu, particularmente, sou contra, mas eu sou uma pessoa extremamente aberta ao debate. O discurso que me incomoda é o discurso de alguém que entra numa sala de aula e fala pra meninos de 17, 18 anos que droga é liberdade. Quando todos nós sabemos que droga é prisão. E não tô falando aqui da prisão do corpo, da pessoa praticar algum crime e ser preso. É a prisão da dependência, né? A prisão da destruição daquela potencialidade. De um tempo pra cá, venho percebendo também uma necessidade de normalizar a sexualização da criança e do adolescente em bastante, em tenra idade, né? E vejo isso com muito maus olhos. Então, eu comecei já há muitos anos, não é de agora, né? Eu sou professora universitária há 20 anos. Então, há muitos anos que eu venho percebendo essa movimentação totalitarista e essas faltas preocupantes. Então, é uma história. Eu tô trabalhando há muitos anos, né? Tô nesse caminho, não é de agora. Quando eu pedi o impeachment da presidente Dilma, eu disse pra todo mundo que teve a curiosidade de me perguntar, né? Que eu não estava pedindo o impeachment da presidente Dilma com o intuito de tirar a presidente Dilma e colocar outras pessoas para fazerem a mesma coisa ou algo parecido. Porque é muito comum ouvir o seguinte discurso. Ah, o PT perdeu a mão. O PT roubou demais. O que que tem subtendido nesse discurso? Que roubar um pouco menos pode. Entretanto, essa ideia de que a corrupção faz parte do negócio foi que nos trouxe até aqui, né? Porque essa ideia, ela vai corrompendo também os valores. Então, quando eu decidi enfrentar tudo que eu enfrentei contra forças muito fortes, e eu dizia, olha, isso aqui não é um impeachment asséptico, né? Porque muita gente achou que aquilo era um impeachment asséptico. Tira a presidente Dilma e as coisas vão se acalmando e vão se acomodando e continuarão como sempre foram. Não era isso que tinha na minha mente. Até que quando eu ouvia aquelas gravações, não, a gente vai estancar a sangria, eu falava, olha, não estão falando do meu pedido de impeachment. O meu não tem nada a ver com isso. Eu vejo o impeachment como o início do processo de depuração do nosso país. E este processo tem que ter segmento. E o que é que eu estou enxergando no cenário nacional no dia de hoje, nos dias de hoje? Uma junção de forças muito fortes, porque tem o poder político, o poder econômico, o poder da caneta e, em alguns casos, até o poder das decisões. Então, essas forças estão se unindo em torno de interesses exclusos, né? Mais poder, mais dinheiro e impunidade, de forma a colocar em risco todo o meu trabalho. Eu corri risco de todos os níveis que os senhores possam imaginar, tá? Prejuízos de todos os níveis. Então, quando eu vejo essa movimentação, essa união para destruir o meu trabalho, eu estou procurando alternativas. Os senhores conseguem entender isso? Por quê? Porque eu entendo que o nosso país precisa desse processo de depuração. Não é caça às bruxas, não é perseguição, não é prender as pessoas por tudo e qualquer coisa, porque a prisão é, sim, a última arma do Estado. O professor Guedes citou aqui, Robson, eu sou bem rompesiana, professor, né? A gente só recorre ao Estado, o Estado tem que respeitar o indivíduo. Então, a prisão é a última arma do Estado. Agora, é necessário fazer a responsabilização de quem precisa ser responsabilizado. E, pelos meus estudos de direito penal, eu tenho a convicção de que esta impunidade entre os poderosos, e eu não estou falando de ricos, eu estou falando de poderosos, porque não basta ter dinheiro para ficar impune nesse país. É necessário ter poder, ter acesso. Nós não temos só um problema de corrupção, nós temos um problema grave de tráfico de influência nesse país. A corrupção está tão arraigada que, quando a gente vislumbra uma situação de tráfico e de influência, ela parece natural. Então, essa impunidade que está estabelecida nas altas esferas de poder, ela reverbera para as camadas inferiores. Então, o cidadão que está lá na ponta, ele não tem estímulo nenhum de cumprir a lei. Pelo contrário. Você pega um menino que nasce na periferia, e aqui eu não estou fazendo discurso de que a pobreza justifique o crime, não. Mas o menino que vai no posto de saúde e vê a mãe ser maltratada. O menino que vai para a escola e tem que enfrentar, às vezes, tiroteio para chegar na escola e não tem o professor para dar aula. Ele olha para cima. Ele vê políticos poderosos, empresários bilionários, a custa do dinheiro público, que foi isso que a gente denunciou durante o processo de impeachment. A custa do BNDES, da Caixa Econômica Federal, com isenção de impostos, quebrando as empresas pequenas e médias concorrentes, ele vê essa gente toda se safando, o que ele diz? Ele diz, eu vou para o tudo ou nada. Então, nós estamos vivendo uma situação de falta de normas. É uma anomia que estimula quem está embaixo a delinquir. Vejam, senhores, que eu não estou falando o seguinte, olha, as pessoas delinquem porque são pobres, porque são carentes, porque nós sabemos que a grande maioria da população brasileira sofre dificuldades e não vai para o crime. Agora, quando as pessoas têm uma vida difícil e elas olham para cima e veem os poderosos fazendo o que for e com eles nada acontece, ocorre a revolta. Poucas pessoas sabem disso, mas durante o processo de impeachment eu recebi cartas de presidiários. Esses presidiários me escreveram para agradecer o que eu estava fazendo. E eles em nenhum momento disseram assim, olha, eu sou inocente, disseram assim, doutora, nós estamos aqui pagando o que a gente deve, mas nós estamos com o sentimento de que esse país vai mudar e os poderosos que devem também vão pagar. Os senhores têm ideia do que isso significa? Isso é muito, muito significativo. Outra coisa que incentiva a violência, o mesmo magistrado, o mesmo tribunal, dá uma sentença de um jeito, vou utilizar a linguagem jurídica, pratício, e uma linguagem, e uma sentença absolutamente discrepante e antagônica num caso parecido para Caio. Não existe república que se possa apresentar como tal, na qual uma decisão do mesmo tribunal ou do mesmo magistrado seja, nas mesmas circunstâncias, de um jeito pratício e de outro jeito para Caio. É isso que nós precisamos enfrentar. Os senhores estão acompanhando? Então, é muito importante que nós tenhamos em mente qual é a nossa meta. Por que eu estou dizendo isso? Porque não se ganha a eleição com um pensamento único. E mais, não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. Vejam, eu não vim aqui para receber aplausos. E eu não vim aqui atrás de cargo. A minha fidelidade, e eu falo isso com honestidade, porque eu já disse isso para ele hoje de manhã, não é ao deputado Jair Bolsonaro, a quem eu, assim, externo aqui, todo o meu respeito. A minha fidelidade é ao meu país. Se não houver a consciência de que nós temos que somar, não haverá vitória e, se houver vitória, não haverá governabilidade. Nós temos que pensar nos dois momentos, a campanha e a governabilidade. Nós temos um povo multifacetário. Às vezes, um grupo concorda com outro num ponto, discorda de outro. Se nós construirmos um quadradinho e quisermos que todo mundo esteja dentro daquele quadrado, nós estamos limitando a possibilidade de vitória e a possibilidade de governar. Enquanto nós estamos procurando pessoas que sejam aderentes à totalidade dos nossos pensamentos, eles estão se unindo pelo dinheiro, pelo poder, para garantir a impunidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério. Não é hora de olhar com lupa e selecionar quem concorda com a gente ou venha. Quem não concorda, saia. Isso não existe numa república e numa democracia. Nós temos que ter linhas mestras. Quais são as linhas mestras? Valorização da vida, proteção da juventude e enfrentamento da criminalidade, sobretudo de poder. Porque é essa que mina todas as outras partes da nossa nação. É isso que tem que nos unir. Estão compreendendo? Então, eu peço aos senhores que reflitam sobre o que eu estou dizendo. Eu sou uma pessoa que dialogo com todo mundo. Sou muito firme nas minhas convicções. Estou fechando. Sou muito firme nas minhas convicções. Eu vim aqui não com o intuito de aderir. De dizer, olha, estou contigo e abro mão de tudo o que eu escrevi, de tudo o que eu falei. Porque houve um presidente que falou, esqueçam o que eu escrevi. Não é isso que eu quero. Eu vim aqui disposta a somar. Não por um plano de poder. Eu vim aqui disposta a somar. Por um projeto de país. Se nós não formos capazes de somar, nós não somos capazes de governar. Porque as pessoas podem discordar da gente e serem honestas, e serem corretas, e quererem trabalhar, e quererem se unir, e quererem enfrentar quem precisa ser enfrentado. Nós não podemos cair na armadilha deles, que é a armadilha da cisão. É verdade. É verdade. Quando a gente diz, você é bem-vindo porque você concorda com todos os pontos da nossa mentalidade. Não tem diferença para eles. Então, quais são as linhas mestras? Você é bem-vindo. Você até tem o seu pensamento diferente. Mas você está conosco nas linhas mestras. E a gente vai trilhar e construir um país que pode ser o coração do mundo. É nisso que eu acredito. Eu poderia vir aqui e fazer um discurso mais interessante, mais falatável, mas ele não seria útil para a minha nação. Eu estou falando aqui para o pessoal do PSL, para os políticos do PSL, mas está todo mundo assistindo. Eu estou falando para a nação. O meu convite é de união desse país. É um convite de eleição de linhas mestras e é um convite de rumar a esse Brasil com o qual todos nós sonhamos. Para falar a verdade, para reunir a nação, nós não precisamos de mais de sete segundos. Para falar a verdade, para reunir a nação, nós não precisamos de mais de sete segundos. Não caiam na armadilha, não simbam, não julguem o seu irmão porque eventualmente ele não concorda com você num ponto. Nós não somos donos da verdade. Nós não somos, nós estamos tentando colaborar. Nós estamos juntos para que todos possam falar e pensar aquilo que realmente sentem. Eu digo, ele diz, eu convenço, ele me convence e a gente constrói um país. É contra o totalitarismo que nós estamos juntos. Esse é o meu convite aos senhores. Eu acredito em Deus, mas eu não vou pedir ninguém para acreditar em Deus. Eu vou pedir aos senhores para acreditarem no Brasil e em cada um dos indivíduos que formam essa nação. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.